Os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura continuam o processo de instalação da estrutura do Natal Iluminado de Caxias. Nesta quarta-feira, estiveram na Praça do Panteon, onde colocaram a estrutura para receber os arcos. Na semana passada, os trabalhos estavam concentrados na Avenida Senador Alexandre Costa e, antes disso, na Casa do Papai Noel, em frente ao Centro de Cultura. Nós estamos cumprindo o cronograma pré-determinado, contrato feito desde o ano passado na CCL, com a empresa que ganhou o ano passado e esse. E nós já estamos começando os trabalhos de montagem, recuperação dos arcos e feitos árvores de Natal para que, no início de novembro, a gente esteja com o nosso Natal Iluminado para receber os turistas. O Natal Iluminado de Caxias é um evento anual que já está no Calendário Cultural do Maranhão, que proporciona ganhos para a cultura e para o turismo, fazendo com que outro setor também seja acionado, a economia, pois a rede hoteleira e a gastronomia também são movimentados durante todo o período do Natal Iluminado. Este ano, as normas sanitárias devem ser respeitadas no Natal Iluminado 2020, que deve começar já no mês de novembro. Tchau, tchau. Tchau.